Eu já tinha desistido de você Pois sou a outra E não posso te querer Mas o meu coração Não entende não Não entende não A minha vontade é sumir Pra ninguém descobrir A minha vontade é fugir No meio do espaço Mas meu coração chorando É que vai me guiando De volta Quero ouvir Porque sou a outra Eu também te desejo Porque sou a outra Porque sou a outra Posso me arrepender Eu só sou a outra Porque amor Demais